Quando eu fui ao Brasil, eu já fui decidida a voltar pra cá pra ficar. Minha neta nasceu e eu decidi que é aqui que eu quero ficar. Eu tenho 60 anos, tenho muita coisa ainda pra viver. Muito desafiador, mas também é muito prazeroso. Vem embora, vem com medo. Com medo é melhor, é desafio. Prepara pra essa separação. Eles não querem vir pra cá pra ficar longe de vocês. Eles querem vir pra cá pra eles terem uma vida melhor. Pra eles oferecerem algo melhor pra os filhos dele. É bom você ter medo, você tem que vencer o medo. Apoie daquela maneira assim que vai, vai, que Deus é contigo. Nunca use aquela expressão, se não der certo. Porque felicidade está onde nós estamos bem. A gente tá dando sorrisos na sala, mas no quarto tem as lágrimas. Olha, me pegou desprevenido. Aqui. Fala, amigos do Tio Quênada. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Vida de Imigrante. Ao meu lado aqui é a Lucimar Privat, que veio fazer um intercâmbio depois dos 50 anos de idade. É isso mesmo? Hum, 60. 60 não deixa de ser depois dos 50, né? Pra vocês verem que não tem idade pra você aí percorrer os seus sonhos, os seus interesses. Ela tem uma história muito bacana. Tem uma filha morando no Canadá já? Isso, Ana Paula mora aqui no Canadá já há 7 anos. Nasceu uma netinha recentemente. Sara veio pra mim dar mais vontade de continuar no Canadá. Meu sonho. Muito que legal. Uma história bem bacana. Se liga aqui que nesse vídeo a gente vai contar a dinâmica, como que é a escola de inglês, por que que ela decidiu, o que que trouxe ela pra cá, por que que a filha dela tá aqui. Diversas coisas. Tenho certeza aí que é um bate-papo que você não pode perder. Dona Lucimar, se apresente pros amigos do Tio Cânada, da onde você é no Brasil, o que que você fazia e o que que te trouxe pra cá. Então, eu sou Lucimar Privat, mãe da Ana Paula e do João Paulo. A Ana Paula está no Canadá há 7 anos, em Calgary quase 5. E hoje, ela e o esposo, Alexandre, junto com a minha neta Sara, já estão aqui, assim, muito felizes. E eu vim do Brasil, né, Rio de Janeiro. Certo. Rio de Janeiro. Da capital? Não, não. Na cidade de Nova Iguaçu. Ah, tá. É uma cidade da Abaixada Fluminense. E eu lá, eu trabalhava, né, trabalhei durante 20 anos como secretária administrativa na igreja onde eu congregava, a Igreja Batista. Olha, que legal. Né, fui secretária há muitos anos, do meu querido pastor, que hoje está lá com a saudade, mas Deus separou uma outra secretária pra ele. E eu resolvi vir para o Canadá por vários motivos. O principal, né, minha filha, né, minha filha vive aqui, minha filha escolheu vir para o Canadá pra que ela tivesse uma vida melhor junto com o esposo e pudesse proporcionar pra os filhos que ela vai ter, por enquanto é só a Sara, uma vida melhor. Uma vida na qual eu não pude oferecer. Então, da mesma maneira como os meus pais me deram uma vida e eu tive uma melhora, minha filha está buscando o melhor para os filhos dela. A gente cria os filhos para o mundo, né? Exatamente. Quando a Ana Paula veio para o Canadá, eu fiquei muito feliz e, ao mesmo tempo, com muita saudade. Eu ia ficar com saudade da minha filha. Mas eu incentivei muito. Eu incentivei muito. Por quê? Estar perto dos filhos presencialmente é muito bom, mas quando você cria aquele vínculo pra vida toda de estar perto do coração, não tem distância. E ela estaria longe de mim, fisicamente, mas sempre perto, né, o coração e com uma vida mais confortável, uma vida melhor, né? Uma vida melhor em vários sentidos. Qualidade de vida, segurança, educação, tanto pra ela, né? E saúde, tanto pra ela quanto pro... Quando eu falo minha filha, tá incluído ela e o Alexandre, né? Que é um filho pra mim também. Então, é isso. Eu decidi vir pra cá. Conheci Calgary em 2022, vim passar as férias, né? Vim no verão. Então, eu cheguei aqui em junho. Passei junho e julho, o início de julho. Então, eu vim na época do verão. Te encontrei no dia do Stampede, né? Da parade do Stampede. Isso, isso. O Stampede de 2022, o... Como é que se fala? O cavaleiro, né? É o... Era o Kevin Costner. Isso. Gente, eu parecia uma louca correr naquela avenida, porque eu queria ver o Kevin Costner de perto. Ele era um Marshall, né? Isso, isso. Muito legal. Conclusão, não consegui ver ele tão pertinho, mas eu tava lá. Eu vou deixar algum vídeo dele aqui pertinho pra vocês verem. Aí, minha mãe estava aqui naquela casinha também, né? Estava, estava os pais do Joel. Foi quando eu conheci os pais do Joel também. Ai, que legal. E... Você já sabia alguma coisa de inglês? Estudou inglês? Teve acesso a isso no Brasil? Como que foi a sua trajetória? Então, eu nunca estudei o inglês. Quando eu era uma garotinha, né? Lá nos meus 18 anos, eu estudei inglês na escola normal, só que eu nunca gostei do inglês. Então, eu colava, eu tirava nota pra passar porque eu colava. Porque eu não gosto do inglês, né? E nunca gostei. E aí, quando a minha filha veio para o Canadá... Ela foi primeiro pra Toronto, né? Primeiro foi pra Toronto, né? Primeira vez que ela foi pra Toronto. Então, a primeira vez que eu vim ao Canadá foi pra Toronto, sozinha, sem saber falar nada de inglês. E aí, como que veio sozinha? Com coragem. Muita coragem. E eu vim sem falar inglês nenhum, consegui passar por todos aqueles processos. Tem umas táticas que é bom a gente aprender, tá? É a gente ficar perto, sempre ficar observando as pessoas que estão conversando, que a gente encontra sempre um brasileiro que ajuda. Eles têm por todos os lados, tem brasileiro, né? Tem, por todos os lados. E também, acontecem algumas situações que você não consegue, às vezes, entender. E aí, eu choro. Aí, eu choro, porque quando uma mulher chora, comove as pessoas e as pessoas mandam logo a gente embora. Vai, 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 vai. E aí, se alguém parar no aeroporto, então, começar a perguntar muita coisa, você chora? Choro, choro, choro. Teve uma situação muito engraçada numa das minhas viagens. Essa não esperava. É, nas minhas viagens, porque eu fui no Duty Free comprar um perfume. Só que a funcionária do Duty Free falou que eu poderia ficar com aquele perfume comigo. Só que eu fui fazer uma conexão em Houston. E aí, eu vi que existia ali perto uma loja da Ross. Aí, eu falei, aí, eu vou dar um pule lá na Ross. Peguei, chamei um Lyft, na época um Lyft, sem falar inglês, mas não precisou. Mas você é muito desenrolada, né? Aí, peguei, fui lá na Ross, comprei umas coisas na Ross, dava tempo, né? Deu saída no aeroporto, né? Deu saída. E eu expliquei, né? Com o meu inglês zero, pra menina do Duty Free, porque a minha filha já tinha falado, mãe, a senhora não pode embarcar com perfume. Mas eu expliquei pra menina, perguntei, você não pode me entregar isso quando eu entrar no voo? Não, a senhora pode levar. E eu saí. Quando eu voltei da Ross, que eu fui embarcar de novo, aí viram, perguntaram o que é isso. Aí, eu, é um perfume. Disseram que eu não podia embarcar com ele, que eu tinha que pagar pra despachar ele. Aí, eu, não, eu não, money, 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 money. E aí, o rapaz que pega as coisas pra passar, ele insistia comigo que eu tinha que pagar, que eu tinha que pagar. Aí, eu, não sei o que que eu faço. Aí, eu chorei. Aí, ele pegou e falou assim, com raiva, me dá, me dá, me dá. Aí, ele colocou as coisas lá. Só que a bolsinha, eu não reparei que o meu passaporte estava dentro. Meu Deus. Ele embalou tudinho, botou na caixa, quando ia passando pela aquela esteirinha. Aí, eu, oh my God, oh my God, my passaporte, my passaporte. Olha o homem, se ele pudesse, ele tinha me matado. Aí, ele foi lá, abriu, abriu, me deu o passaporte e olhou assim. Pra mim, como quem diz, some daqui. Desaparece. Desaparece. Aí, eu, no have money. No have money. E aí, conclusão, ele despachou o meu perfume. Eu não tinha dinheiro pra pagar. Quando chegou no Brasil, eu falei, será que vão me entregar e eu não vou ter que pagar nada? Não paguei nada, porque, never, I'm not money. I don't have money. E aí, eu só fui contar isso pra Ana, muito tempo depois. Porque, eu sabia que ela ia falar exatamente o que ela falou. Eu não falei pra senhora, mãe, que não era pra sair do aeroporto. Ai, esse é um perrengue de migrante esse aí. Imagina os perrengues que os pais de vocês passam quando vêm visitar vocês aqui no Canadá. Ai, que interessante. Então, você já tinha, você não estudou inglês no Brasil, estudou só aquilo que você passou. Sua filha falou de vir pro Canadá. E aí, você se deparou agora numa situação nova, uma situação que você precisa de inglês. Então, como que você, você veio aqui um tempo, agora tá passando uma nova temporada. Como que surgiu essa necessidade de estudar o inglês? Qual que é a sua visão sobre isso? Faz a diferença? Faz. Na sua convivência aqui, você quer passar mais tempo com a sua neta, você vê a longo prazo? Muita diferença. Então, eu vim a primeira vez pra umas férias. E aí, o ano passado, eu vim também pra ficar, a ficar algum tempo com a minha filha. Só que, quando eu decidi vir, eu ainda não sabia que ela estava grávida. Então, eu vim, comprei uma passada pra eu ficar cinco meses. Só que, quando eu estava faltando três dias, uma semana pra eu viajar, aí a Ana me fala, mãe, eu estou grávida. E aí, eu não ia viajar antes, eu não ia ir embora pro Brasil antes de ela ganhar bebê. E aí, eu vim pra cá. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei aqui em abril de 2023, ela ganhou o bebê em setembro. E eu teria que sair até o dia 27 de setembro daqui do Canadá, durante seis meses, que é o visto de turista. E aí, eu já me antecipei. Eu falei, não, eu vou pedir a extensão do meu visto. Pedi a extensão, ok, me deram a extensão do visto pra eu ficar mais um tempo. E aí, nesse tempo, minha neta nasceu. Minha neta nasceu e eu decidi que é aqui que eu quero ficar por longo tempo. Eu já tinha minha filha, né? E agora, com a minha neta, eu quero ter esse vínculo, eu quero criar um vínculo. E por mais difícil que seja, pra algumas pessoas, pra mim, não. Pra algumas pessoas, deixar algumas coisas pra trás, eu acho que hoje, na minha idade, eu tenho 60 anos, tem muita coisa ainda pra viver, mas a prioridade na minha vida, hoje, é a minha neta. Não que eu não tenha, eu tenho dois lindos netos no Brasil, tá? A Clara e o João. Só que eles já são maiores, eles cresceram conhecendo os avós, tanto materno, quanto eu, que eu sou avó paterna, né? São filhos do meu filho. Então, eles tiveram essa convivência com os avós. E aí, eu decidi, não, a Sara vai ter essa convivência comigo. Porque, quando nós não temos mais os pais, quando eles já morreram, ok, já faz falta. Agora, quando você tem os pais vivos, faz muita diferença. Faz. Faz muita diferença. E eu decidi essa mudança, e aí eu pensei, eu sou muito independente lá no Brasil. Tá, você é sozinha lá no Brasil. Sou, sou lá no Brasil. E eu sou assim, eu sou muito ativa. Lá no Brasil, eu desenrolo tudo. Você faz suas coisas, vai na Ross, sai do aeroporto com perfume debaixo do braço, você se vira. Eu me viro. Só que aqui, por mais que eu seja desenrolada, que eu não tenha medo, eu preciso do inglês. Entendeu? Uma vez eu fiz uma compra errada. A minha filha me deu o cartão dela, falou, mãe, faz com esse cartão. Eu fiz com o cartão errado. E aí, aqui é simples, é só você cancelar. É. Mas eu tinha que ligar, pra cancelar, tinha que ligar. Certo. E aí, lá vai eu, Ana, eu preciso cancelar essa compra, minha filha, você me ajuda. Não, foi a senhora que fez. Ó, minha filha. É, assim mesmo. Foi a senhora que fez a compra. A senhora vai lá, a senhora sempre resolveu as suas coisas. Aí, eu fiquei quieta, e daqui a pouco eu fui lá no quarto, bati. Hoje, eu resolvo as coisas no Brasil, aqui eu não sei falar inglês. Você tem que me ajudar. Eita. Entendeu? Mas assim, por um lado foi bom, porque ela me força a fazer, a aprender, mas eu acabo sendo ainda dependente pra algumas coisas. Então, o inglês é super, super necessário. Se você quer ter uma vida ativa aqui, né? Eu quero ter uma vida ativa. A minha neta vai pra escola aqui. E aí, eu tenho que aprender a falar inglês. Como é que eu vou desenrolar? Eu quero que a minha neta aprenda o português, o idioma, né? Eu vou estar aqui pra ajudar ela, mas eu tenho que aprender o inglês. Eu vou sair com ela. Eu vou... É, o inglês vai ser a primeira língua dela. É a primeira língua dela. Muito provavelmente. Independente se você mora aqui há bastante tempo e mantém o português com seus filhos, seus filhos vão ter muito mais exposição ao inglês na escola. A quantidade de coisas, o mundo é inglês, né? Aí a gente descobre de que, eu escutei isso esses dias, os pais, eles têm uma influência extremamente importante. Mas não é a vida da criança, do indivíduo, ela vai muito além dos pais. Porque se fosse só os pais, as crianças aqui, elas ficavam falando português e elas iam em manter. Mas os pais, eles são 20% do mundo da criança. A criança vai vendo tudo. Eu tô chutando, tá, gente? Assim, uma ideia. As crianças vão absorvendo o mundo ao seu redor. E o mundo aqui ao redor é o inglês. Então pense que ela vai na daycare, é em inglês. Ela tem os amiguinhos, ela brinca, ela assiste TV, ela escuta rádio, ela vê placas, anúncios, vai na igreja, é em inglês. Então os outros 80%, tá tudo aí em inglês. Então acaba sendo a primeira língua. E se os avós não souberem nada, às vezes podem perder um pouquinho dessa conexão. Por mais que eles vão tentar manter o português, às vezes não é tão simples, né? Eu tenho visto alguns filhos de amigas, amigas porque é que eu já fiz amigos aqui no Canadá, né? Eu tenho visto filhos de amigas, assim, que já estão na adolescência, alguns, assim, nove anos. E aí tem essa dificuldade. Às vezes eles estão com a avó, próximo, mas a avó acaba ficando, assim, fora da conversa, totalmente fora. Porque... Boiando. Boiando, simplesmente boiando, né? E aí às vezes eu tô assim, eu logo no começo eu escutava uma palavra, aí ó, eu tô entendendo o que você tá falando, hein? Entendeu? Então é muito importante pra mim aprender o idioma, o inglês. E assim, como eu falei aqui, não é questão de você gostar, é a necessidade. É a necessidade. E você tem ideia, a sua filha ela já tem a cidadania? Já. Já é cidadã, então ela e teu gênio. Eles podem aplicar o PR pra você, como que é esse processo? Isso, então, eu não sou consultora de imigração, mas é mais ou menos assim. Existem alguns programas onde os filhos podem expulsorar os pais. Hoje, existe o Supervisa, que é um visto de turista estendido. Você não tem direito a nada, você só não precisa ficar renovando o visto pra você entrar e sair. Não tem direito à saúde nem a trabalhar. Não, nem à saúde nem a trabalhar. E tem o Sponsor. O Sponsor é um programa que tá fechado já desde 2020, que não abre. Esse sim, esses filhos aplicam. Os pais. É, para os pais. Os filhos aplicam para os pais. Normalmente, demora bastante tempo. E quando abre, você ainda tem que, se o filho vai lá, se inscreve e esperar ser sorteado. É, é restrito, né? É, é bem restrito. Mas existe essa possibilidade. Existe, existe. É o que eu quero fazer também para os meus pais, para que eles possam entrar e sair. Mas esse do Supervisa já é bem legal, né? Ele é de 5 anos. Então, o Supervisa, ele te dá carimba lá. Você tem até 5 anos, ou de acordo com a qualidade do seu passaporte, para você permanecer no Canadá. Só que, quando você entra, quando você entra, vai depender do agente que te atender lá, ele vai carimbar o tempo, tá? Ah, poder discricionário, chama isso, do agente de imigração ali, que ele vai avaliar. Exatamente, ele vai avaliar. Mas assim... Te deram quanto tempo nessa entrada? Me deram só um ano. O cara tava de mau humor, tá? Eu acho que ele tava trabalhando sozinho. Era um funcionário só, acho que ele tava com raiva, porque ele tava sozinho trabalhando. Ele poderia ter dado 5 e deu 1. Ele poderia ter me dado pelo menos 2. Eu já conversei com outras pessoas, ninguém teve menos de 3. Mas não tem problema pra mim. Deus sabe. Então, com um ano, não tem problema. Mesmo que daqui a um ano. Antes disso, eu posso ir nos Estados Unidos, né? Voltar. Voltar e... Renovar. E renovar, e renovar. Entendi. E a ideia hoje de estudar inglês, vamos falar um pouquinho sobre o curso, mas... Já avisando uma hora que sair o PR, através do sponsor da tua filha, pra você tá pronta pra isso, né? Pra você ser independente, ainda tem energia pra trabalhar bastante, né? Exatamente, bastante energia. Pra se virar. E fala um pouquinho do inglês, de como que é estudar inglês depois dos 50 ou aos 60, como você diz. É desafiador? Como que são os colegas de classe? O que que você tá sentindo? Tá aprendendo? Olha, é muito desafiador, tá? É muito desafiador. Mas também é muito prazeroso. É muito prazeroso. Eu tô... A escola que eu estudo é na Basewater, né? Inclusive foi a... O pessoal da Raibonju que te indicou. Foi. Uma pausinha, a Raibonju, eu conheci a Raibonju ainda lá do Brasil, quando eles fazem um encontro... Canadá Roadshow. Isso. Em várias cidades, estados do Brasil. E aí, em abril, em abril de 2022, eles foram no Rio de Janeiro e lá eu conheci a Paula, né? A Paula e... Paula Afonso. Paula Afonso. Querida, um abraço pra ela. Lá de London, não é de London? Minha amiga. E aí eu conheci, nesse encontro, eu fui, eu levei um casal de amigos que estão lá no Brasil, mas que estão fazendo o plano deles pra daqui a uns dois anos eles estarem aqui. Eles estão tratando com a Paula. Levei a minha sobrinha com o esposo dela, porque eu vou arrastando multidões. Você vai arrastando todo mundo. Vou arrastando multidões. É. Né? E o curso de inglês. Aí, quando foi o ano passado, eu aqui conversando com a Laís, conversei com a Laís e a Paula me transferiu. Uma vez que a Laís mora aqui em Calgary, eu... Ao invés da Paula ficar me assessorando, ela me transferiu pra Laís. Uma querida também, minha amiga pessoal também, a Laís. Ai, que legal. Ela é muito bacana. E aí, eu falei, olha, eu preciso, eu quero estudar o inglês. Aí, com todo carinho, ela me apresentou, não sei como é que ela teve paciência comigo, porque ela me apresentava uma coisa. Eu falei, isso não dá pra mim, isso não dá pra mim. E aí, ela me apresentou esse plano de estudos na Base Warrior. É muito bom. Foi uma ótima escolha. Três meses de... Isso, isso. Eu optei por esses três meses, mas você pode ficar mais de acordo, tá? Pode ser duas semanas, aliás. Pode ser duas semanas, tá? Pode ser o tempo necessário. Eu não estudei em outras escolas de inglês daqui, mas eu não sei se tem melhor do que a Base Warrior. A Base Warrior é uma ótima escola. E assim, a turma que eu tô, eu tô numa turma onde eu sou a mais velha. E é muito bom, é muito bom. Ah, e ontem eu recebi, falei pra minha filha, recebi uma estrelinha da coordenadora do curso, disse que eu sou muito, eu sou muito interessada nas aulas e que a turma, eu assim, eu incentivo a turma, né? Ai, que divertido. É muito legal, é muito divertido, a minha turma é muito legal. Que bacana. Eu não teria, assim, nenhuma dificuldade, pra mim, de estar junto com jovens, né? Isso não era um especilho pra você? Não, pra mim não era. Mas se for, existem aquelas turmas, né? Existe, pessoal, uns programas dedicados pra pessoas mais maduras, mais de 50 anos, em diversas escolas. Inclusive, aqui você falou da Basewater, a Bruna estudou na Global Village, ela gosta também bastante. Uma ótima escola, tem essas duas, acho que tem até mais escolas de inglês, mas essas se destacam. E existem esses cursos, esses programas, que eles são dedicados. Então, é uma sala de aula que vai ter ali só alunos mais maduros, mais de 50 anos, vai ter uma programação dedicada, com passeios, com encontros, com a matéria ali, pra que as pessoas, algumas se sentem à vontade, que nem é o teu caso, tem outras que não, né? A mãe de uma amiga minha, ela falou que abandonou um curso de inglês, porque ela falou que ela parecia que era a vovó da turma, e ela achou que o pessoal não... Ela se sentiu constrangida e isso inibia o desenvolvimento dela. Se fosse um curso como esse, não teria o problema, não teria essa dificuldade. Então, eu acho bem legal, e não somente em Calgary, mas no Canadá inteiro, tem diversas outras instituições, eu vou deixar a recomendação de um link aqui embaixo, pessoal. Vocês podem fazer um quiz, e nesse quiz vocês vão ver o seu perfil, como é que funciona, como que você se enquadra, um quiz bem legal com algumas perguntas lá. E também abaixo tem um link pra vocês marcarem um bate-papo gratuito com a Raibonju, que eles vão te mostrar todas as instituições de ensino de inglês. Se você também tá vindo pensando no college, tá assistindo esse vídeo, mas tá interessado em fazer um college, um mestrado, um doutorado, uma pós, alguma coisa, eles podem te auxiliar, um time especialista, 10 anos... Sabia que eles têm 10 anos de mercado já? Só que no Canadá, 10 anos, parceria com mais de 100 instituições, são top, né? O Canada só tem um parceiro top. Então, dá uma pausa nesse vídeo, se cadastra, vai bater um papo. Você não vai perder nada, você só sai ganhando. Se você tem ideia, mas tá pensando pra daqui a dois anos, não custa nada. Você já conversa, vai entendendo. Às vezes, tá mais próximo do que você imagina. Voltando ao assunto do vídeo, como que é a dinâmica da sala? Quantas aulas por semana? Quantas horas por dia? Faz tarefa de casa? Faz, faz. Eu optei por 5 horas de aulas por dia. 5 horas. Eu começo 8h45 e vou até 1h15. Tem alguns intervalos. A dinâmica é muito boa. Eu tive a primeira professora e agora estou numa segunda. E todas as duas, a dinâmica é muito boa. Nem aquela coisa, aquele marasmo de você ficar escrevendo, escrevendo. É muita conversa. Interação. Muita interação. Aí as pessoas perguntam, conversar como se você não fala inglês? Mas a gente consegue na sala de aula. A professora coloca a gente pra falar, pra dizer como é que foi o nosso fim de semana. Nem que seja mímica pra já ir falando. Mas aí a gente vai falando, fala uma palavra, outra, aí ela entendeu o que a gente quis dizer. E aí vai forçando a gente a desenvolver, sabe? É uma dinâmica muito, muito, muito boa. Que bacana, que bacana. E aí é de segunda a sexta? De segunda a sexta. E você falou que você contratou 3 meses, mesma coisa que a Bruna. A Bruna também veio com inglês assim, bem iniciante. Fez os 3 meses. Se quiser renovar, fazer mais. Isso, isso. Se quiser pode fazer mais tempo. E tem alunos de todos os lugares do mundo? Como é a tua turma? De quantas pessoas? A minha turma hoje somos em 11. Ah, e o bom é isso. Mas são turmas muito grandes. O máximo que eu tive na primeira turma que eu peguei eram 12. Não é mais do que isso. E aí é muito bom porque o professor consegue trabalhar um a um. Ah, que legal. Entendeu? Consegue trabalhar um a um. E o que foi mesmo que você me perguntou? Tem tarefa para fazer em casa? Tem, tem. A gente sempre tem tarefa para fazer em casa. A gente tem um aplicativo do curso, né? E ali no aplicativo, além da tarefa, quando não tem, a gente pode... Tem várias coisas que você pode. Uma biblioteca. Você pode ficar estudando. Posso ficar estudando. Olha que legal. Posso ficar estudando. Tem como você treinar. Até para o IELTS. Tem lá. IELTS. IELTS. Ainda não estou perto disso não, mas eu já fui lá ver o que tem. Então, tem um conteúdo muito bom. Muito interessado. Vou dar outra estrelinha para você. Já sabe do IELTS. Então, eu faço muito treinamento em casa. É muito bom. Alunos de todos os lugares. Deve ter bastante oriental. Geralmente, as orientais... Na minha turma, hoje, eu brinco com eles. Eu falo assim, vocês são lá do cartel do Pablo Escobar, porque só tem espanhol. Aí, eles ficam falando espanhol. De vez em quando, eles começam a conversar. Aí, você dá uma bronca neles. Dou uma bronca. Eu não estou aqui. Eu não paguei para aprender espanhol, não. Aí, manda eles ficar em pé. Volta para o inglês. Volta para o inglês. Então, tem Panamá. Pessoas do Panamá. Colômbia. Colômbia. Brasil. Tem eu e mais duas brasileiras. E tem uma coreana. Olha que legal. Um pouquinho de cada lado. O pessoal faz em atividades extra-classes, saem para tomar um café, para andar para o centro. Então, toda semana tem umas três atividades extra-classes. Aí, você opta em ir. Nem sempre eu posso ir. E assim, eu não tenho problema de andar com pessoas mais jovens, mas tem programas que não adianta, que não é para a gente mesmo. Eu não vou esquiar, porque eu não vou arrumar problema aqui. Amanhã eu vou esquiar. Não, não, não. Então, vamos conhecer a... Eu já vim a cálculo já. Ainda mais que você está com o seguro de vida, que é o outro, que não atende só emergência, né? Não, só emergência. Porque como ela veio com o Super Visa, precisou pagar um ano de seguro, né? É. Pelo menos um ano de seguro, com a cobertura mínima de 100 mil. Aham. De 100 mil dólares. Aham. Entendeu? Entendi. Mas, qualquer emergência que eu precisar, eu vou para um hospital que você atendia. Mas, eu não quero... Não, com certeza. Tem que saber. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Nem tudo lhe convém. Só fazer um parênteses, a gente está aqui no espaço do Pampa, do Brazilian Steakhouse. Então, eu queria agradecer. Eles cederam aqui o espaço. Nem é merchan, nem nada. A gente veio almoçar aqui. A gente comeu aqui. Daí eu falei, olha, esse lugar, esse ambiente está bonito aqui. Comeu bem. Muito. Nossa, gente. Olha. Eu nunca tinha vindo. Eu falei, eu vou te levar para almoçar. Não vai ser só um vídeo, não. Vai rolar um almoço. É, aí já. Eu falei, oba. Comeu feijoada, estrogonofe, pão de queijo, várias coisas. Misturei tudo. Tem de tudo. A gente pegou o buffet, que é 18,95. Vocês estão em calga de segunda a sexta. Todas essas coisas que eu falei, mais um monte, que por 18,95. Fora o rodízio, que daí é outra coisa. Só que se a gente comesse um rodízio, eu não ia conseguir. Eu ia querer dormir, eu queria uma rede. Me diz uma coisa. Está progredindo o seu inglês? Você está sentindo mais confiança? Está. Estou. Estou progredindo. Me sinto, assim, mais confiante. O que você consegue resolver agora? Onde você... Olha, eu consigo... Não consigo desenrolar uma conversa. Eu até precisei ligar para o banco. Mas eu não consigo desenrolar uma conversa ainda por telefone. Mas, pessoalmente, em qualquer loja que eu chegue, ainda que eu não entenda toda a conversa, mas o contexto, eu já consigo me expressar bem melhor, com mais segurança. Ótimo. Com bem mais segurança. Ir num restaurante, consegue pedir. Ir num restaurante, consigo pedir. Fazer um passeio e você precisar ir no aeroporto e ir até Toronto. Você se vira. Vocês sabem que, quando é de experiência, ele leva você para passear. É. Banff, eu fui para Morane Lake e Lake Louise de ônibus. Foi sozinha. Fui eu e meu filho. Olha, que legal. E você que desenrolou. Você que foi a guia. Eu que fui a guia. Entendeu? Eu que fui a guia. Eu falei para ele, olha, até Banff a gente chega. De Banff para lá, eu não sei. Vamos embora? Bora? Aí, bora. E aí, daqui de Calgary, eu fui para Banff, chegou em Banff, a gente conseguiu um ônibus e foi conhecer montanhas. Olha só, cara. O inglês, ele vai te libertando, né? Você vai conseguindo ir muito além. E você recomenda para a pessoa que tem medo de fazer, de estudar inglês, que não sabe nada, começar a vir para cá. Vem embora. Vem com medo. Com medo é melhor. É desafio. Se você não tem medo, é uma coisa assim, é bom você ter medo. Você tem que vencer o medo. Nossa, gostei disso. Com medo é melhor. Com medo é melhor. Se não, não tem gosto. Gente, com medo é melhor. Eu fui fazer, quando eu fui ao Brasil em novembro, gente, não sei se você viu, eu saltei de parapente. Nossa. Eu saltei de parapente. Aí a gente pensou, mas você não tem medo? Tenho medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo, mas foi muito bom. Quando eu vou para o Brasil, eu vou de novo. Então, você sente que você está progredindo e se Deus quiser, uma hora saiu o PR, você já vai estar pronta para trabalhar, né? Vai estar progredindo. Eu vou fazendo a minha parte, melhorando o inglês. Quando eu terminar esses três meses do curso, se eu não puder continuar no curso, aqui nós temos muitas opções, temos as bibliotecas, temos... Ah, eu vou fazer voluntariado. Hum, ótimo. Fazer voluntariado, tem uma missão, Hope Mission, eu vou lá. Hope Mission, ah. Isso, aí eu ajudo na cozinha. Olha, que legal. Eu ajudo na cozinha. Você viu que eu gravei um vídeo sobre a Hope Mission com o Davi, lá da minha igreja, que ele trabalha, o japonês, o coreano. É, mas eu conheci antes, a Hope Mission, antes dele. Olha que legal, ele é funcionário, né? Agora ele é funcionário lá. Deve ter começado voluntariando, ele é funcionário. É, então eu já fiz voluntariado lá. Ó, da primeira vez que eu vim aqui, eu fiz voluntariado lá. Sem saber falar. Voluntariado, ótima dica. Ótima dica. Aqui também tem... O que mais de dica, assim, pra quem quer aprender inglês? Pra quem quer aprender inglês. Além de vir fazer o intercâmbio e se jogar no mundo. Olha, se você ainda estiver no Brasil, se você ainda estiver no Brasil, eu não tinha disciplina, eu não tenho disciplina pra curso online, tá? Mas, ajuda, ajuda. Vai no Duolingo, fica praticando ali, entendeu? Fica praticando que algum conteúdo você vai ter. Tem cursos online grátis. Tem vídeo no YouTube, um monte. Tem podcast. Tem vídeo, muitos vídeos no YouTube pra você ir praticando, entendeu? Bota uma música com legenda, você vai ouvindo músicas, né, não sei, independente de você ser evangélico ou não, tem muitas músicas gospel, que são letras boas e você consegue acompanhar porque são letras devagar, entendeu? Então, tem muitas opções pra que a gente possa somar com o que a gente faz aqui. Que maravilha. E você tá, então, nesse período que você tá aqui, você tá ficando na casa da sua filha? Então, não. Quando eu vim a primeira vez passar as férias, fiquei na casa da minha filha, em 2022. O ano passado eu vim e acabei ficando na casa da minha filha porque ela estava grávida e logo em seguida nasceu a Sara. Aí, em novembro, eu fui ao Brasil. Quando eu fui ao Brasil, eu já fui decidida a voltar pra cá pra ficar, pra ficar. E aí, como ficar? Não quero morar com a minha filha, né, porque nós temos um ótimo relacionamento, mas morar... Pra manter o ótimo relacionamento. Pra manter, pra manter, sabe? É muito... Não combinava comigo. Então, em um mês, eu consegui me planejar pra eu levantar os recursos que eu tinha pra eu vir pra cá. Hoje, eu moro num quarto, eu aluguei um quarto, né, com um casal de amigos brasileiros. E aí, é um aluguel, nós dividimos todas as despesas. Não muito próximo da minha filha, mas estou sempre indo lá. Numa distância razoável, né? Numa distância... Nem tão perto... Nem tão perto pra ir de chinelo, nem tão longe pra ir de mala. Exatamente, exatamente. Então, assim, é... E eu me programei. Então, durante... Deixa eu ver... Até... Até o meio do ano, até junho, tá? É... Estou bem programada pra permanecer aqui. E depois desse tempo... Deus sabe. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. A minha intenção, o meu desejo é permanecer aqui, tá? E no meu coração, no meu coração, confirma de que eu vou permanecer aqui. De uma maneira legal, de uma maneira em que eu vou estar somando na vida da minha filha e na minha vida. Ótimo. Ótimo. Maravilha. Estou adorando esse papo. Eu acho que, assim, é um negócio que vai abrindo a cabeça. Essa é muito bacana pra quem tá lá do outro lado, pra quem tem filhos também no Canadá. Se você pudesse deixar uma dica, pra gente finalizar, uma dica pros pais aí que estão com os filhos pra sair do país. Tem bastante gente no Plano Canadá ou bastante gente que já tá aqui. Que mensagem você passaria pros pais? Olha, eu vou deixar, eu vou falar do que eu vivi e do que eu acho que é válido. Eu entendo que nós, quando nós temos nossos filhinhos pequenininhos, a gente, né, que é eles muito próximo da gente. Mas aproveitem o tempo em que eles são pequenos, em que eles têm que conviver com você e prepara pra essa separação. Porque uma separação, dessa maneira, quando o filho vai emigrar pra um outro país, às vezes os pais pensam assim, é muito difícil pra mim, mas é difícil pros filhos também. Não é menos difícil pra eles do que pra gente, entendeu? E apoie no que for preciso. Apoie daquela maneira assim que vai, vai, que Deus é contigo, né? Nunca, nunca use aquela expressão, se não der certo, porque eu não gosto do se, tá? Vai, que a mamãe, o papai, sempre vai estar aqui. Aqui não é no local, mas aqui ao lado deles, seja pra qual for a decisão que eles tomarem, sabe? Hoje eu tô longe do meu filho. Eu tenho um filho lá no Brasil. Ele não sente o desejo de estar aqui. Ele tem dois filhos lá. Então, eu vou estar sempre dividida um pouquinho, um pouco. Mas, eles fizeram as escolhas dele e eu hoje estou fazendo a minha. O meu filho lá já é um homem adulto e ele pode vir aqui quando ele quiser. Eu também vou poder ir lá. Mas, pais de imigrantes, abracem esse desejo dos seus filhos. Porque eles não querem vir pra cá pra ficar longe de vocês. Eles querem vir pra cá pra eles terem uma vida melhor. Pra eles oferecerem algo melhor pra os filhos deles. E, talvez, muitos, até pra oferecer algo melhor pra os pais que estão aí. Sabe? Porque é muito difícil. É muito difícil. A gente vê o Joel lá mostrando tudo bonito. Mas, aquele ditado que diz, o meu sorriso eu mostro lá na sala. O meu choro é lá no quarto. É só eu e Deus. Não precisa a gente ficar mostrando pra todo mundo aquilo que está nos trazendo um pouquinho de tristeza. Tá? Tristeza. Não em felicidade. Porque felicidade está onde nós estamos bem. Né? Nunca vamos estar plenamente com tudo aquilo que nós queremos. Com quem a gente quer estar o tempo todo. Mas, é isso que eu deixo pra vocês. Esse recado. Tá? Abrace esse desejo. Incentive. E, é isso aí. E, vocês também. Quando puder, vem. Supere esse medo. Supere a barreira do medo de andar de avião. Gente, o que é andar de avião? É tão bom? Eu gosto. É tão bom andar de avião. Olha, me pegou desprevenido. Aqui, me emociono por uma fala sua de tipo, a gente não veio pra cá pra ficar longe. Muito pelo contrário. Se a gente pudesse, a gente trazia no colo junto, né? A gente veio pra conquistar algo a mais. Algo que a gente, que Deus tocou no nosso coração, que seria aqui, pros nossos filhos, né? Então, é aquele sonho de conquistar, de ver o mundo de um prisma diferente. E de poder prover pros nossos filhos, no meu caso, é isso. Algo que eu sei que no Brasil eu não teria condições. Eu não teria condições de prover o que eu vou fazer aqui. Eu sou muito sincero, assim. Tem aquele lance de, ah, você pode enriquecer e conseguir e tal, mas as chances, vamos ser sinceros, né? Não é toda hora, né? Todo mundo. Poderia ser alguém que conseguisse? Talvez. Mas aqui, eu conquistei. O meu jogo foi aqui. A minha jogada de Messi foi essa. Então, mais dói. É o que você falou, né? A gente tá dando sorrisos na sala, mas no quarto tem as lágrimas. Mas maravilhoso. Dona Lucimar, obrigado. Eu agradeço por nos dar essa aula de vida aí, de positivismo. Vendo sempre o copo meio cheio. Adorei isso. Muito parecido. Ela é uma seguidora querida. A gente se fala há muito tempo. Desde a época, acho que, de Toronto, né? Que tava tua filha lá. A gente já vai se conectando. Hoje conheço a filha dela. Eles participam lá na nossa igreja. Estão lá. Ela, o Genro. E é um prazer enorme. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Deixem uma mensagem. Agradecendo aqui a Lucimar. Se inscreve no canal. Dá um like. Uma mensagem. Isso é muito importante. Eu leio mensagem por mensagem. Dá um likezinho. Fico muito feliz. Eu leio realmente as mensagens. Eu, a Bruno, o pessoal que me ajuda também. Leio as mensagens. Então, você favorece o canal. Fazer o bem. Não paga nada. Entende? Vai dar uma sorte lascada. Que Deus te abençoe em dobro aí. Por você fazer isso. Dá um like. Compartilha esse vídeo com os pais de imigrantes. Com os futuros imigrantes. Com todo mundo. Com todo mundo que tá aqui. Porque eu acho que é muito bacana. Vai ser muito válido. Lucimar, se você quiser despedir do pessoal. E dar um tchau. Essa é a hora. Bem, pessoal. Primeira vez que eu falo assim, né? Mas, isso aí que o Joel falou, tá? Vocês compartilhem o vídeo. Deixem um recadinho lá pra ele. Pra você. Pra mim. É. Manda ele falar comigo. Tá bom? E é isso aí. Anime-se. Bora. Bora estudar o inglês. Isso. Estudei muito inglês aí. Nas circunstâncias que você tem. Se você não pode vir fazer o intercâmbio agora, estude. Você é pai de imigrante? Pô, estuda. Tá aí em casa. Tá aí com várias horas. Às vezes tá aposentado, tá tranquilinho. Em vez de tá assistindo ou vendo fofoquinha lá, vendo uns negocinhos. Vai estudar inglês. Vai escutar um negócio. Pega um livro. Começa a escrever as coisas. Porque a hora que você for falar com o seu netinho, você vai tá mais conectado. Um abraço. Um abraço. Deus abençoe. Valeu. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto